Uma comitiva do Ministério do Turismo está em Copenhague, na Dinamarca. Eles foram conhecer os pontos fortes da cidade, que é reconhecida mundialmente pela qualidade de vida. Lá a maioria das pessoas deixa o carro na garagem e aposta na bike como principal meio de transporte. Vamos ver. Elas são o símbolo maior da mudança arquitetônica e urbanística da capital dinamarquesa. Um processo que começou nos anos 60 e que fez de Copenhague a melhor cidade do mundo para acendar de bicicleta. Hoje são mais de 400 quilômetros à disposição de moradores e turistas. Freya é dinamarquesa e conta que a bicicleta é um meio fácil de andar pela cidade. Dá para pegar o metrô, mas ela prefere mesmo a bicicleta como meio de transporte. Você também pode pegar o metrô, mas o bairro é absolutamente o que eu prefiro. A bicicleta é tão importante para a cidade de Copenhague que tudo gira em torno dela nas ruas. A gente pode ver aqui, neste espaço, um estacionamento somente para bicicletas. Todos os espaços destinados para que as pessoas coloquem este aparelho tão importante para a mobilidade da cidade dinamarquesa aqui. Em lugares assim espalhados por toda a cidade. Além disso, o trânsito também é pensado para as bicicletas. Tem até semáforos exclusivos. Semáforos para veículos e também para bicicletas. Tudo para proporcionar o maior conforto a quem utiliza este meio de transporte, que é tão famoso aqui na capital dinamarquesa. Para quem vem de fora, a cidade voltada para as bicicletas surpreende. Tudo funciona com transporte público, bicicleta, quase não se vê carro aqui no centro da cidade. Muito menos caminhão e uma coisa também da segurança, que não tem quase sirene. A gente passou o dia todo aqui na cidade ouvindo muito pouco sirene. Conhecer essa realidade foi a primeira prioridade da Comitiva Brasileira em Copenhague. Chefiada pelo Ministro do Turismo, Vinícius Lumerts, com a participação de empresários e representantes de entidades de Florianópolis, a Comitiva percorreu quase 50 quilômetros durante o fim de semana por várias ruas da cidade. Tudo com acessibilidade e sustentabilidade. Só que as mudanças foram bem mais profundas. Além de reorganizar o espaço urbano para os pedestres e para os ciclistas, Copenhague também se voltou para o mar. Houve intervenções em vários pontos da cidade para aproximar as pessoas do convívio com o mar. Canais foram abertos e despoluídos. A arquitetura mudou a paisagem de áreas antes consideradas decadentes e pouco valorizadas. E impressionou arquitetos da Comitiva. Copenhague é o sonho de consumo das cidades sustentáveis do mundo e de qualidade de vida. A gente vê que a gente está muito longe. Em termos de ciclovia, é uma maravilha. Todos os lugares são ligados às ciclovias. Tem uma infraestrutura legal para isso, onde colocar as bikes. O estilo neomodernista que caracteriza o desenho das edificações chama a atenção. Aqui nós temos entre as soluções mais criativas do mundo, soluções que podem ser aplicadas na escala, no tamanho de Florianópolis. Com isso trouxeram muitos turistas, empresas se instalaram e muita riqueza foi criada e com muita estética, com coisas de bom gosto. O que é importante, o que abre perspectiva de crescimento futuro para as novas gerações. Por falar em praias artificiais, que tal essa? A Magerstrand, no sul da cidade, perto de uma área industrial antigamente de baixa renda, a região foi completamente revitalizada, que recebe milhares de turistas. Esse aqui é mais um exemplo de espaços urbanos reaproveitados e destinados para a comunidade. Aqui em Copenhague, a capital da Dinamarca, nós estamos numa marina. A gente pode olhar aqui nas imagens, está aqui a Cíntia Loureiro, que é arquiteta. Cíntia, uma marina com uma grande capacidade de colocação de barcos, de embarcações aqui. Um equipamento que Florianópolis luta há muito tempo para conseguir. Aqui em Copenhague, eles têm mais de 50 marinas. Então é uma cultura do mar, eles têm uma origem viking e por isso todo dinamarquês quer ter pelo menos um barquinho. E se a gente pudesse pensar dessa forma também, nós moramos numa ilha. Então não precisa ser um iate, mas um barquinho para a pessoa se transportar, se locomover e ir até o transporte público ou viva. A gente tem muito potencial em Florianópolis, tem uma similaridade muito grande, só que a gente tem que redescobrir o mar, tem que reaproximar dele. Um exemplo aqui é esse clube de remo que a gente está aqui, em que foi feito garagem de barco, de remo, e em cima foi feito um grande deck público, criando um mirante para a paisagem. Espaços industriais também foram modificados. Este se transformou em uma espécie de vila gastronômica, com visitantes dos mais variados lugares. A proposta que está sendo feita aqui por Florianópolis, pela cidade, pelas entidades, é fazer um irmanamento. Copenhague e cidade, irmã de Florianópolis, para que o nosso aprendizado seja permanente, que haja cooperação entre as universidades, entre as classes empresariais, porque o que eles desenvolveram aqui, veja que 55% da população usa bicicleta, quer dizer, eles conseguiram solucionar o problema do trânsito, do tráfego, vários problemas aqui foram solucionados. Então o que nós precisamos fazer é ter humildade de vir aprender, humildade de vir aprender, abrir as cabeças. Saímos desse círculo vicioso de que não tem solução. Tem solução sim.